Oi, Moldo! Esse eu nunca vi. Cidade Amaralhada. Estou vivendo histórico. Ah, muito legal! Parabéns! Acabamos de pedir um Starbucks. Eu pedi um chai latte ali, eu pedi um macchiato. E, por incrível que pareça, toda vez que a gente viaja, a gente compra um Starbucks. E nosso primeiro viagem internacional foi exatamente neste lugarzinho, pro Chile. A gente tomou um cafezinho bem aqui e nosso portão foi exatamente o mesmo. Nosso portão agora pra Bogotá é o 242 e da nossa loja de mel também. Ai, que romântico! Oi, Moldo! Olá! Tudo bem? Como está? Bom dia! Acabamos chegando em Bogotá. Acabamos literalmente passando emigração. Esse vai ser um vídeo meio catadão. A gente está em Bogotá, mas vai pegar uma conexão agora, correndo pra Cartagena. E vamos ficar três dias em Cartagena, depois três dias em San Andrés, depois seis dias em Punta Cana, depois a gente volta pra cá pra voltar pro Brasil. Então acompanha toda essa saga aqui. Dessa vez tenho companhia na minha viagem. A gente acabou de passar pela imigração e aqui pra entrar na Colômbia eles pedem passaporte válido ou RG com menos de 10 anos de emissão. Pedem comprovante internacional de vacina de febre amarela. O esquema completo da vacina de Covid que pra eles são as duas doses. E pedem um formulário de imigração que é o CheckMig que é como se fosse o nosso formulário da Anvisa mas você tem que preencher 24 horas antes do seu voo. E aí a gente entrou, agora a gente vai pegar nosso voo pra Cartagena e acompanhem tudo por aí. Se você não segue esse canal, já segue, já curte, já atiu o sininho pra você não perder nada. Teremos muitos vídeos aqui na Colômbia. Colômbia! E é isso, mundão. Beijos! Partiu Cartagena. Esse de Cartagena voo é bem menor, ó. Não tem nenhum sistema de entretenimento. Mas eu vou na janela enquanto eu tô muito feliz. Olha isso! Faz muitos anos que eu não saio assim, ó, do avião. Chegamos em Cartagena. Agora partiu pegar um Uber pro nosso hotel. E é isso, vou mostrar pra vocês como é um pouquinho aqui da cidade. E mais tarde a gente vai sair pra jantar ainda hoje. Chique! Olha o nosso passeio. Nosso primeiro passeio. Aqui em Cartagena. Viemos jantar aqui no Sena Cibarita Master. Olha que lindo é o barco. E acabaram de chegar os pratos principais. São arroz do mar, com produtos do mar. O Lincoln pediu um baby beef, com chimichurri e papa colombiano. Aí também tá incluso uma garrafa de vinho branco. E essa brisa é maravilhosa. Música 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 Agora a gente veio aqui no mercado e eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas diferentes que eu achei por aqui. Tem muita fruta. Tem fruta até que eu não sei o que é. Esse aqui é maracujá, parece. Mas muita fruta, muitas verduras. Gostei. Olha isso, a gente achou uma planta toranja. Tem gingeré da Schweppes também. Cola roman. Sei lá o que que é isso. Vermelha. E tem um refrigerante aqui que é da Colômbia mesmo. Chama colombiana. Olha que tem hora do Batman. Tem muita coisa com o nome Colômbia. Eu achei engraçado, tipo aqui. Colômbia sorpreendente. E esse olho aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, do Batman. Eu achei que eu ia encontrar um chocolate diferente, mas não tem não. Fosquinha coberta de chocolate. Tem uns recheadinhos, tipo tubinho. Tem esse aqui que foi o que eu achei mais engraçado, ó. Deditos. Dentro da caixinha escrito Morenitas. Esse é tipo um wafer de coco. Barrinha de cereal. Não tem muita coisa diferente, não. E tem ferreiro roche. Mas ferreiro roche é igual em todo lugar. Ai calma, olha isso aqui. Isso aqui é de Nutella. Esse eu nunca vi, vou levar. Bom dia, mundo. Dia número 2 aqui na Colômbia. Bom dia, mundo. A gente acabou de acordar, tomamos um café agora. Cansados. Mas bora, né? Sim, bora. Hoje é dia de walking tour. E conhecer um pouquinho mais aqui de Cartagena. E o nosso primeiro café da manhã. Tem que ser arepas. Que é um prato típico daqui, ó. O Link pediu com presunto e queijo. Eu pedi só com queijo. E cafezita colombiano. O Link tá de amarelo hoje em homenagem à bandeira da Colômbia. Eu tô de vermelho. E a gente vai torcer pro céu tá azul. E nosso primeiro passeio aqui vai ser pelo Cidade Morarada. Cartagena histórica. A gente veio aqui na Praça Santa Teresa agora. Pra encontrar a galera do nosso free walking tour, ó. Yellow umbrella. Foi bem fácil. A gente marcou pela internet mesmo. E eles marcam o horário e o ponto de encontro. E aqui tem bastante vendedor. Bastante gente enchendo o saco pra você comprar. Tem que ficar muito esperto. A gente tá fazendo um tour aqui pela Cidade Amuralhada. Nosso guia tá lá na frente, ó. Com um guarda-sol amarelo. A gente agendeu pela internet. É bem tranquilo. Só colocar o nome e-mail. É free walking tour. Yellow umbrella. E aí ele tá contando pra gente toda a história aqui de dentro da cidade. Olha que linda essa rua. Olha. Muito lindo. Olha que lindo o restaurante que a gente veio conhecer. Chama São Valentim. Ele é bem fresquinho. Os valores não são tão caros. A média do prato tá de 25 a 30. E a gente vai experimentar coisas típicas por aqui. Ó, o cardápio é muito completo. Tem o menu só pra durante a semana. Tem o menu de sábado, domingo e feriado. Hoje, no caso, é feriado. Aí tem sopa, tem carne, peixe, peito, porco. Eu escolhi esse pescado, esse filé ao alho. E aí você pode escolher três acompanhamentos. Eu pedi arroz de coco, salada e patacoli. E pra beber limonada de coco, que é a mais famosa. Olha a minha limonada de coco, que chique. Veio um canudo que eu não pedi, mas veio. E o Lincoln pediu uma Club Colombia. Clube Colombia. Vamos experimentar também. Jesus amado, chegou tudo. Minha saladinha, arroz de coco e banana. E esse é meu peixe do alho. Minha limonada de coco. A cerveja da Colombia, tradicional. Esse aqui é o que, amor? É o cerdo... Cerdo, arroz de coco e a banana com queijo aqui. E esse daí é o que? Batata? Esse aqui é uma batata com ervas. Sucesso. Meu Deus, hein? Haja comida. Olha que lindo é o restaurante. Chama São Valentim. Fica aqui no centrinho. Tem uma vibe muito gostosinha, olha. E é lindo e não é caro. Nossa conta deu 70 mil. Que dá aí menos de 100 reais. Isso aqui é uma estátua do Botero. Que fica aqui bem no meio dessa pracinha. E diz a lenda que se você pegar na seta dela, dá sorte. Por isso que essa parte do peito é mais clara que o resto. Então vamos pegar, né? O que é botar a mão na seta? Pra quem já pegou na bola dos touros lá do Wall Street. A gente veio aqui fazer uma setinha depois do almoço. Olha a vista. Estamos literalmente dentro da muralha. Tchau. 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 Agora vamos ver como é o McDonald's da Columbia. Esse aqui é 24 horas. Ele é enorme, ó. Tem uma parte aqui só do brinquedão. Vou lá mostrar pra vocês os lanches que tem e os preços. Eu amei que é tipo restaurante mesmo, ó. Tem até os garçons limpando mesa. Que isso, gente? Double carne. Tá bem cheio, ó E aqui tem o brinquedão Ai, que dá pra você comemorar seu aniversário Olha que massa E aqui tem esse brinquedão Uh, que bonito E o Burger King segue fazendo tudo Ó, o baguio, ó, tá bem aqui na cara Crispy guacamole, chicken, crispy king Tem lanche diferente também, do Brasil E os preços são menores que do McDonald's Sucesso total O restaurante não é bonito, não tá irado demais Mas tem a opção vegetariana Bom dia mundo, com cafezito de hoje Hoje a gente foi mais num seguro mesmo Misto quente, sem misto, né, só queijo quente O link pediu misto quente, bebê cereal e frutas Olha que lindo o restaurante que a gente veio almoçar Chama San Nicolas No Google era bem... Ai, tem música até ao vivo, ó Tem mesmo No Google parecia bem gostosa a comida Tão falando bem Gente, olha o tamanho desse negócio, sério Muito enorme 23 mil Olha o do Lincoln Caramba, é muito grande Tô chocada O Lincoln já tá na segunda cervejinha, hein Deixa eu tentar Olha o parabéns da você Ai, muito legal, parabéns Olha quanto deu a conta Meu prato foi 23, o prato do Lincoln foi 24 Uma limonada 10, duas cervejas 14 Então o serviço deu 27 Olha que lindinha essa cafeteria aqui bem no centro de Cartagena Que a gente parou pra tomar um cafezinho Vou mostrar pra vocês Olha que lugar mais lindo Escondido aqui no centro É um troco fofo E fica tocando musiquinhas românticas aqui Chocada E é o meu date E olha este banheiro Se existe banheiro mais instagramável que esse Eu desconheço Olha isso Ai, muito fofo, gente Olha até o teto Para, para A gente veio sacar nossos pesos aqui no Western Union Aqui pra Colômbia compensa muito mais trazer dólar E trocar por peso colombiano Mas nossos dólares a gente vai usar em Punta Cana Então a gente criou uma conta no Western Union pelo aplicativo mesmo É, a cotação é muito melhor que casa de câmbio E aí é só chegar aqui, apresentar seu passaporte É, com o número da reserva e sacar Que loucura, eles revitam a gente antes de entrar no avião O avião tá ali, a gente entra andando Só que tem que ser revistado antes Que loucura No meio de dois aviões, olha isso Amei esse E aí E aí E aí Linkovil Que é para se infectar a gente Do que é? Com a punctualidade Que é o número 4 O melhor Viva a Alta E sempre Foi isso Nossa passagem por Cartagena Gostou, amor? Foi muito bom Foi muito linda Cidade linda, quente Minha dica para vocês é Traga o chapéu, protetor solar Bebam muita água Muita água e um chapéu que cubra o ombro assim E costa Sim, passa protetor Porque eu passei mesmo assim Fiquei queimada A cidade é muito, muito quente mesmo Eu vou deixar aqui na descrição Dica dos restaurantes que a gente comeu Amamos todos Todos são muito bons A família é muito boa Grande A cidade Prato grande Se você não for Faminto demais Dá para dividir Dá para dividir E a gente conheceu bastante Em dois dias No Centrinho A gente passou pelo mesmo lugar Várias vezes Deu para conhecer bastante coisa Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não curtiu Se inscreveu Faça isso agora Porque agora estamos pertinho Do Caracandra E o próximo vídeo Vai ser lá na ilha Fechou? Beijo mundo E o próximo vídeo Tchau